Sou sabotagem No bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano sabotagem Aí, cê tá no chassan, eu tô na picadilha Me acompanha no pião, eu tô de bike na vila Pensamentos, vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Onde você tava, com quem tava, onde foi? Não imaginava, quer quebra, deixa maior Os mano, as mina, o AB2 lá do leste tá quer Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais, vamos arrebentar no mundão Sem vida louca, é né, Jão, não é fácil não Às vezes na Diogo se bate até na fundão Chega, respeita, chega e representa Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz É a diferença Chega, 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 chega Obrigado.